Eu tenho uma tesourinha que corta ouro e marfim Aqui nos estúdios, ao meu lado, o jornalista e comentarista político Elton Farias Nas horas vagas divulgo o Fodinha É ou não é? Claro Bom dia, meu querido Elton, o que é que tem novidade hoje? Bom dia, primeiro saudar Campina Grande, essa cidade linda e maravilhosa Que parece com serraria, até o clima é parecido É verdade, é verdade Parabéns pelos 147 anos de emancipação política E quero aqui cumprimentar a presidente da Associação Cultural dos Filhos e Amigos de Serraria Gerlani Cavalcante Que promoveu uma festa, um encontro maravilhoso no último sábado Reunindo gerações de serrariense Foi uma festa maravilhosa, parabéns Gerlani Olha, a greve do Fisco completa hoje sete dias e temos dois prejuízos pela frente Segundo uma pessoa do Fisco me informou A cada dia o Estado deixa de arrecadar 4 milhões Esse é o primeiro prejuízo O segundo prejuízo pode ser que a partir de agora Isso sirva de álibi para o governo Tudo que não der certo foi a greve do Fisco Então se prepare para essa desculpa A coisa está ficando feia Um Estado como a Paraíba perder 4 milhões todo dia não é brincadeira O Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, disse ontem No Balanço Geral aqui da Raio do 98 Que o Ministério da Saúde vai estruturar hospitais de urgência e emergência na Paraíba Ele garantiu que será construído o Hospital Regional de Santa Rita E o dinheiro já está garantido com verbas Oriundo de emenda orçamentária Apresentada pelo senador Vitaldo Rego Filho A presidente Dilma nomeou José Eudes Ferreira Grilo Para a superintendência do Ministério da Fazenda na Paraíba Todos os nomes sugeridos por políticos, inclusive O de Nelson Lira, sugerido pelo PT, foram guilhotinados O Elton Farias, para quem vai o nosso óleo de peroba hoje Esse tem flanelinho, né? Tem Vocês se lembram que o governador, o ex-governador José Maranhão Lutou tanto pela cassação de Cássio Pinha Lima Pediu a cassação de Cássio Ficha suja Ficha suja Ele agora quer se juntar com Cássio para o bem da Paraíba Maranhão, é muita cara de pau É fanela e tudo, ó Aqui, ó Valeu, valeu, Elton Fechou